Tudo guia, tudo guia, nada saiu, nada saiu ainda Mano, é uma das minas mais fodas da cena A Faruri, mano Ela tem uma estética bem parecida comigo, nós fez um... Essa é a La Faruri Trapando essa bala, eu vou tomando muito zé Carbura na front, trap, shit, 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 shit Real shit, gang, chegando com a gang Descando essa bala, mano, não tem pra ninguém Real shit, gang, chegando com a gang Descando essa bala, mano, não tem pra ninguém Hey, yo, be so dope Tô meu flow, flow water Bossa's home, home, so choose Trip out, flashballs Frecocer, double cuts Mama C, trust your world Ele quer, toma, toma Passa o bumbum, toma Nada com esse traço Não, não compra, chup, chup, slow Só não joga nesse mano Você quer money, você quer ru E lá, uau, uau, ouuh, uau, 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 uau. E U Pau Capuch Capuch Isla Pau E Wow Ai, eu amo essa música, mano Amo demais Isso que é foda, né? Agora deixa eu ver